O fenómeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade. A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra atraindo os seus objetos para o seu centro gravitacional. Os oceanos, como são líquidos, acabam por se formar com a gravidade lunar. Mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados na sua direção, formando bulbos nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra-Lua gera uma força centrípeta ao redor desses pontos, que gera bulbos no lado oposto. Os bulbos são os voltantes do acúmulo de água que é atraído pelo centro de gravidade da Lua. Essas são as marés altas que ocorrem em ambos os lados do planeta. Com o movimento de rotação da Terra, as marés vão mudando, originando duas marés altas e duas marés baixas por dia. Mas o Sol também tem influência neste fenómeno. Apesar do Sol ser mais maciço do que a Lua, a sua distância faz com que a influência na Terra seja metade da influência da Lua. Assim, quando o Sol e a Lua se alinham, as suas forças gravitacionais somam, gerando-se marés altas ainda mais altas e marés baixas ainda mais baixas. Mas quando se forma um ângulo reto entre a Lua e o Sol, o seu efeito é o oposto e a diferença entre as marés altas e as marés baixas é menor. Legenda Adriana Zanotto